Fala pessoal, beleza? Aqui em Falodark, hoje estamos aqui pra mais aqui do canal E bom, hoje vai ser um tutorial aqui bem curto, mas também é um tutorial complexo ao mesmo tempo, né? Porque muitas pessoas realmente não sabem fazer, não sabem executar exatamente Mas hoje eu vou ensinar aqui a maneira correta E o tutorial de hoje é de como entrar no YouTube, tá? Que é um tutorial assim, inclusive esse vídeo vai ser postado aqui no YouTube, tá? Só que você precisa entrar no YouTube primeiro pra ver o vídeo Então eu vou ensinar esse tutorial aqui pra vocês Mas vocês precisam ver o vídeo no YouTube, tá? Então vamos lá começar o tutorial que ele é bem complexo E vamos lá, para você conseguir entrar no YouTube basta você ligar o seu celular, né? Se você não souber ligar o seu celular, né? Acho que nem tem como ensinar o tutorial porque eu preciso do celular ligado pra gravar Mas você vai ligar o seu celular e você vai procurar por um ícone vermelho, né? Que é o símbolo do YouTube, que é o ícone do aplicativo YouTube E aí é só você clicar no ícone do YouTube e pronto É assim que você consegue entrar no YouTube É realmente um tutorial assim muito complexo Muitas pessoas realmente pediram E agora eu estou ensinando aqui pra vocês Mas bom é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like Faça outras coisas aí Segue nas redes sociais que estão todas aí na descrição E é isso, acho que é só isso mesmo Um tchau e falou